Música Estamos agora no segundo bloco do OASA Preve no Foco. Temos a presença nossa querida aqui, Débora Arenhard, que tem umas passagens muito lindas na vida dela. E ela vai falar um pouquinho mais sobre a casa das crianças, né? Isso mesmo. É que é uma história muito bonita mesmo. Vale a pena ser revista e muitas vezes conhecida pelas pessoas em Blumenau que não conhecem, né? Quando nós começamos a ONG, tinha uma ONG chamada São Roque, Casa São Roque. E lá na Casa São Roque nós tínhamos três CIs. Os CIs São Roque, o São João e o Santa Terezinha. E o São João estava muito necessitado de reformas. Quando a nossa associação começou, nós descobrimos que tinha uma ONG chamada ONG Casa da Criança. O que era essa ONG? Ela vai pelo Brasil capacitando pessoas, arquitetos, engenheiros, decoradores. Para a nossa ideia era como se fosse fazer uma amostra bordô. Lembra aquelas amostras bordô de cada decorador, cada arquiteto pegava um ambiente e reformava. Nós tivemos a dita sorte e a presença divina de muitas pessoas abraçarem a nossa causa. Nós da associação pagamos a viagem para alguns arquitetos. E eles foram lá se capacitar para ver como funcionava essa ONG Casa da Criança. Vieram capacitados para Blumenau. E começamos então essa grande obra que foi a Casa São Roque, que era a Casa São João. Ficou belíssimo, ficou um ambiente assim. E cada arquiteto fez um ambiente especial. Banheiros, quartos. A nossa ONG na época nós reformamos a cozinha. Depois fizemos um parquinho de diversões. Sala de leituras que os médicos, as suas esposas acabaram doando livrinhos de leitura para as crianças. E por muitos anos, por muitos anos as crianças viveram num ambiente muito bonito. E os próprios professores lá, que cuidavam da ONG lá da casa, cuidavam para que se mantivesse bem. Depois então da nossa pequena história, nós fomos até o CI Santa Terezinha, que é lá no Coripós. Aí também reformamos bem lindo. Nós tínhamos uma coordenadora que a gente tinha muita amizade com ela. Era uma pessoa muito atuante também, muito ligada nas crianças. E assim, era uma coordenadora que hoje eu já não sei mais, eu imagino que ela era concursada do município. Então ela foi passada para outras escolas. E assim, as demandas, as necessidades, a gente descobria. Tinha uma escola, que eu não estou autorizada também a dizer o nome, mas era uma escola municipal muito linda, com uma diretora maravilhosa também. Aí nós conseguimos, através da Unimed, fazer um parque de diversões. Por que a gente descobriu? Porque aquela diretora nos relatou que haviam depredações no fim de semana naquela escola. Mas aí ela, inteligentemente, parou para ouvir o que é que a comunidade estava tentando dizer para ela com aquilo. Não é porque eles não gostavam da escola, é porque eles queriam chamar a atenção para que eles soubessem da necessidade daquela comunidade. Que era o quê? Ter um parque para as mães poderem ir lá com as criancinhas sábado de manhã, com carrinho, dar banho de sol nas crianças, os menorzinhos poderem ficar brincando. E assim a Unimed fez aquele parque de diversões e nunca mais aconteceu nenhum problema naquela comunidade. Porque aquela comunidade, às vezes, não tinha uma maneira de se expressar. Que eles queriam que se olhasse um pouco para eles. E fizemos um parque lindo também, arrumamos o cercado para que as crianças também não fossem em lugar que fosse meio de perigo. A prefeitura viabilizou um funcionário para abrir aos sábados, para que a comunidade pudesse ir lá aos sábados com as crianças. Então não ficou só no âmbito escolar. Porque quando se diz que a escola é a extensão da família, não é que ela deveria fechar as portas no fim de semana. Quem sabe até uma nova cultura se lance em Blumenau, como uma cidade tão ligada à sua comunidade, à sociedade, de que as escolas tenham uma possibilidade de ter que a comunidade utilize aquele espaço de educação física, às vezes para uma caminhada daquela comunidade. Como tem umas escolas ali que são municipais, outras estaduais, não teria problema dela abrir para a sua comunidade. Para que eles pudessem praticar algum esporte. E eu tenho certeza que no momento que as pessoas estão ligadas nesse ambiente escolar, onde os seus filhos vivem, criam às vezes até associação de pais, tem amor a cultivar uma planta, um jardim, uma horta, envolver a comunidade, sabe, dona Suzete? Eles até cuidam, né? Cuidam. Eles se apaixonam. Porque depois que nós fizemos isso, nós percebemos o quanto a comunidade se apaixonou por aquele ambiente deles lá e nunca mais aconteceu nada. Então, imagina assim, a conexão que a escola deve ter com a família não é só o fato de pais acharem que a família tem a obrigação de educar os seus filhos e vice-versa. Isso. Porque a escola é lugar de aprendizagem, convivência, interação, amizade dos filhos com os professores e a comunidade. Bem isso. Eu lembro, assim, sabe, Débora, da minha juventude, que eu sou de Ibirama, e a gente estudava lá no colégio Eliseu Guilherme, em Ibirama. E eles tinham horta escolar. Claro. Ah, aquilo marcou tanto, assim, na minha, sabe, assim, despertou uma vontade, e eu sou muito favorável que as escolas tenham a horta escolar. Claro, claro. Até porque se tem merenda escolar, tem aquela salada que as crianças mesmas vão colher. Por muito tempo depois que nós reformamos a Aban, que a nossa associação fez uma reforma também estilo... Ficou maravilhosa. A Aban ficou belíssima, belíssima, belíssima. E ficou um lugar que também nós conseguimos fazer hortas, também quando ainda se podia usar com as crianças, porque elas agora foram passadas por necessidade, né, do município, foram passadas por um ambiente bonito também, que nós também reformamos, que tá tudo certo, mas aí provavelmente a horta já não se tem mais, porque tem que ter cuidado, né, uma horta, pra depois eles iam lá, colhiam o alface, se as crianças ajudavam a colher, olha que interação que isso daria, né. É, realmente, eu acho que essa questão das hortas escolares, eu acho que deveria ser... É, isso seria uma questão pra nós, da Associação das Mulheres Unimedianas, é o nosso sonho, que todas as escolas tenham uma horta, que as crianças, inclusive eu imagino, que isso vai fazer com que os nossos pequenos blumenauenses se humanizem mais. Estimular o amor à terra, o amor às coisas, o amor a Deus, o amor ao amiguinho, pra que não se tenha tanta vontade, tá sempre, sabe, só jogando aquelas coisas de videogame, de computador, com violência, isso incomoda. Nós que somos ligadas na infância, somos muito apaixonadas pela infância, na Associação, né, então nós costumamos dizer que nós somos o coração, a maternidade da Unimed Blumenau, né. Porque nós somos as mulheres que amam as crianças, e a gente gostaria tanto de ter essa condição de dizer, as nossas crianças têm horta, as professoras estão na sala de aula, mas elas podem fazer uma matériazinha de biologia ligada à terra, colher uma plantinha, mostrar como foi o movimento de crescimento dessa plantinha, isso tudo é um sonho que nós temos, sabia? Meu, que beleza, olha só, isso é uma coisa que eu também, né, anseio e fico contente de ouvir, né, isso que você está relatando. Sim, e nós temos essa conexão com a administração pública, quem sabe esse sonho um dia se realize. Ah, sem dúvida, eu acho que vai acontecer. É. Porque querer é poder, né? Querer é poder, senhor Doutor. Exatamente. Querer é poder. E sempre o amor tem que vencer. É. Cada vez mais nós estamos necessitados de amor e de paz. É o que nós buscamos hoje, é poder deixar as nossas crianças na escola, sem ter que ter grades altíssimas, porque senão uma fera entra e comete uma atrocidade daquela. Deveríamos fazer com que a nossa cidade voltasse a ser aquela cidade, como eles chamavam, cidade jardim, a cidade das famílias, da paz. Mas é ainda, mas é, graças a Deus do Minel ainda tem essa característica. Deus nos ajude, seu Hildo, porque depois de semana passada foi difícil. Foi difícil. Foi, né? Foi. A gente não deve ficar sempre trazendo a tristeza à tona, mas a minha homenagem, inclusive, aos pais, né, meu grande amor aos pais que tiveram que passar por aquilo, né, então, é uma situação que a nossa associação sentiu muito. Eu estava lá sem saber o que estava acontecendo, eu estava montando as cestinhas, que esse ano nós fizemos 300 cestinhas para 300 crianças. Depois eu vi o retorno, né, da felicidade das crianças. Nós temos uma creche que eu preciso fazer um agradecimento público ao prefeito, a Maria Regina e a Patrícia, porque essa casa de Jairo ainda não é uma creche que faz parte do município, mas ela é um lugar que precisa de muito, que as mães trabalham e precisam muito deixar as crianças em segurança, né? E nós entregamos as cestinhas lá também, gerou muita felicidade para as crianças, modifica um pouco o valor que a criança sente em relação ao outro, né? Ela se sentir, ter um senso de pertencimento à cidade em que vive e à comunidade que a ama. Para a criança, isso, para ela ser um adulto feliz, é essa a nossa luta como ONG também. Que a criança tenha senso de pertencimento e ame Blumenau e se ame, e ame os amiguinhos, a vida, né, e que veja o lado bom da vida do coelhinho, do Papai Noel, a gente se veste de coelhinho, leva chocolates e faz a vida ser um pouco mais leve, né? Porque elas também têm as suas dificuldades, muitas delas não têm comida em casa, então a gente sabe também que... É uma ação assim que... Mas é muito bom que você existe, sabia? Obrigada, obrigada. É com muito amor. É, emociona a gente, né? É emociona, olha... Porque a gente sabe que isso vem ao encontro do anseio dos pais, né? É. Da comunidade toda que haja mais paz, mais amor, mais dedicação, né? Mais reconhecimento também, porque olha que trabalho fantástico, né? É, mas Blumenau é uma cidade que acolhe, que... Muito, nós temos muitas ONGs, muitas pessoas de bem, fazendo muito, sem muitas vezes não se saber. É, muitas vezes. Nós tínhamos crianças que diziam pra gente assim, ai, mas eu não gosto de sexta-feira. Eu dizia, não, querido, por que que tu não gosta de sexta-feira? Ai, porque daí eu vou pra casa e minha mãe só me dá água com açúcar. Porque água com açúcar dá sensação de saciedade, porque eles não tinham comida em casa. Hum... É. Então, infelizmente, ainda existe, só que hoje, de novo, eu digo, o nosso município está lutando pra que isso não aconteça mais. A fome. Com certeza, né? A gente sabe que a luta é imensa, mas que existem pessoas que estão na luta, né? Estão na luta. Isso que é o importante, né? A gente ter essa visão, né? De que o Blumenauense, ele é solidário, né? Solidário, muito solidário. O Blumenau é muito, dá muito eco pras ações da gente. Hum... Que bom, né? Fantástico. Olha, eu quero agradecer a sua presença e dizer que foi muito bom ouvi-la no nosso programa. Obrigada, Dona. Débora, assim, ó. Muito obrigada. Espero que um dia volte novamente pra contar mais um pouco. Voltamos pra contar mais coisas boas. Dizer que já não existem mais crianças que passam fome em Blumenau. Isso, isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela sua presença, realmente, pra nós. Foi muito bom. Muito agradável. Foi uma satisfação. E essa é uma grande amizade que a política, ou a campanha política, me trouxe. A Dona Suzete, eu dou muito obrigada. 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 Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do programa e esperamos todos para segunda-feira, às 20 horas, sempre aqui na TV Galega, para assistir o Asapreve em Foco. A. 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 Tchau, tchau.